Fala pessoal, feliz Halloween a todos e agora a gente tá com uma super promoção na lojagatogalactico.com.br Na compra de qualquer produto você vai ganhar de graça um caderno dos porcomônios É só entrar na lojagatogalactico.com.br, comprar qualquer produto que você vai ganhar de graça Sim, é isso, esse é meu presente Halloween pra vocês e agora bora pro vídeo Espíritos do mal, sai desse corpo, sai desse corpo PÓ! Hoje eu sou um monge ou um padre pro Halloween aqui no Gato Galáctico Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem quer falar seu amigo Gato Galáctico Opa, caiu E hoje é mais um dia especial de Halloween aqui no canal e eu tô muito feliz que eu posso trazer esse conteúdo diferenciado pra vocês E como hoje eu sou um monge, um padre, um exorcizador de demônios e espíritos do mal Eu decidi que a gente vai caçar fantasmas aqui na área galáctica e vamos exorcizá-los pra fora da casa Pra fora, saiam dessa casa E como a gente vai fazer isso, bom Com uma app de celular que vê fantasmas É, isso existe mesmo Vamos buscar fantasmas horríveis aqui em casa e vamos tirar eles daqui E se você gosta dos vídeos aqui do canal, olha, se inscreve aí embaixo e também ativa o sininho nas notificações Pra ficar sempre ligado no que tá acontecendo aqui no canal e pra não perder mais nenhum vídeo E se quiserem fazer parte do Clube dos Meus Galácticos é só clicar no botão Seja Membro ali embaixo Pra ter conteúdo exclusivo, live streams e posts completamente pessoais que eu vou fazer pra vocês Certinho? Hum, tudo certo, mas agora vamos caçar fantasmas Pessoal, olha só como funciona essa app Comunicação detectada? A gente achou um fantasma? Olha, a idade desse fantasma é 13 Meu Deus, 13 anos, cara Tá falando? Tá falando? E é o espírito do mal, tá dizendo aqui, ó Venteful spirit Tá, pessoal, por ele ser o espírito do mal Eu decidi que a gente não vai exorcizar ele agora Vamos exorcizar ele só no final do vídeo Porque eu tô achando que esse é o espírito mais maligno aqui da casa Vamos lá, vamos ver outros Bora, vamos lá, pessoal, todo mundo Não tá vendo nada aqui ainda Ó, ó, encontramos uma comunicação, pessoal Ó, onde é que tá? Tá atrás do poste, meu Deus Olha ali, que isso, que isso Meu Deus do céu É uma mulher? Vamos lá, vamos detectar da comunicação Tem 56 anos, é um espírito amigável Bom, espírito amigável é comigo, eu gosto Vamos lá Peraí, ela tá falando, ela tá falando Eu tenho inveja, ela falou I envy Policeman? É o homem da polícia, é policial Ela tem inveja de um policial? Mas ela morreu Então, por que ela tá falando isso pra mim? Será que isso é uma mágoa do fantasma que ficou? Nossa, ela sumiu! Caraca, ela sumiu, ela simplesmente sumiu Onde é que foi esse fantasma? Eu perdi ela de vez Bom, mas como era um espírito amigável, eu acho que a gente tá tranquilo Não precisamos exorcizar ela Encontramos outro, encontramos outro Olha só, tá lá, pra lá, pra lá, pra lá Tá dentro do estúdio, Rafael Ai, meu Deus do céu Idade! Caraca, é o espectro! Tem 232 anos! Meu Deus do céu, meu Na porta, a câmera normal não pega Uhum Olha aí E ele tá sumindo com a luz, cara Que estranho, meu Que legal Bom, eu quero falar com esse espectro Será que ela vai falar alguma coisa? Que legal, cara! Que legal! Martelo? Martelo? Será que ela morreu com o martelo? Há 232 anos atrás Fala mais Fala mais, fala mais Por favor, fala mais Coragem Martelo e coragem Que bizarro Ah não, sumiu? Cadê? Cadê? Perdi Perdi esse fantasma também Mas é o espectro A gente não precisa exorcizar espectros A gente só tem que exorcizar Os espíritos malignos que estão aqui em casa E vamos lá Vamos continuar aqui Olha aí, detetamos, detetamos Vem, vem, vem Será que tá aqui no quarto? Meu Deus Que medo Ah! Caraca! Olha ali Tem formato de bruxa Vamos se comunicar Quente 29 anos Esse aqui É um espírito vingativo, pessoal A gente tem que exorcizar Sai daqui Sai daqui Sai dessa casa Quente quinta-feira Certo que foi um incêndio na quinta-feira Nossa, meu Que bizarro Claudio Neblina Nublado Nublado, é Foi embora, rapaz A gente conseguiu exorcizar Esse fantasma, meu Ainda bem que era um espírito vingativo A gente tirou ele daqui de casa Vai embora, meu Vai embora Hum Tá Vamos ver se tem aqui nos nossos quartos Se tem um espírito Eu vou ficar muito triste se tiver Não tem nada aqui Nada Simplesmente nada Tamo tranquilo Tamo tranquilo Vamos ver se tem nos nossos quartos Aqui, ó Meu Deus do céu No meu quarto Ai, ai, ai Ah! No meu quarto tem! Meu Deus! Sai! Ah! É um espírito amigável Tem 17 anos De boa É meu brother É meu chapa Vamos tomar umas junto Vamos lá, fala comigo, fantasma Stormy Tempestade Tá, foi numa tempestade Será que Ele foi embora Será que foi com raio que ele morreu, cara? Coitadinho Ok No teu quarto não tem nada? Espero que não Acho que nada mesmo Não quero dormir aí se tiver Bom, eu vou dormir num já Com um fantasma De 17 anos Tá de boa Olha, encontrei algo Encontrei algo Tá lá embaixo Vamos lá embaixo Meu Deus Olha as caixas ali Bagunça É mais assustador que fantasmas Vamos ver aqui embaixo Encontrei algo Que que é aquilo? Meu Deus do céu Três anos É um espírito vingativo É um fantasma de três anos Meu Deus do céu Fala comigo Amor Caraca, meu Até caiu aqui meu chapéu Que medo Que medo Ele quer amor Ou ele morreu por falta de amor Sumiu Caraca, velho Que macabro Que macabro E eles tem idades diferentes Isso é mó interessante, meu Tem uma coisa de espiritismo aqui, ó Pergunte algo Vamos perguntar Vamos fazer uma pergunta agora Pros fantasmas Que que eu posso perguntar, Rafael? Como é estar morto? Boa Boa, né? Boa Vamos lá, então Como é ser morto? Tem que falar em inglês Porque os espíritos são americanos Sabe como é Será que vamos responder alguma coisa, meu? Vamos ver Porque eu acho que essa frequência Encontramos Essa próxima frequência Vai ser enviada por um fantasma E o fantasma talvez Consiga responder Vamos lá Tá aqui na cozinha Cadê? Ah! Olha isso Vamos ver Será que ele fala comigo? 238 anos, cara Patrick é o nome dele 238 anos E a classe é fantasma Caraca, velho Que bizarro Será que fala mais alguma coisa? Angry Caraca Angry é raiva Patrick e raiva Esse fantasma tem uma história Com algum Patrick Ou talvez o Patrick tava bravo Ou ele é o Patrick E ele tá falando Eu sou o Patrick Eu tô irritado Pode ser esse David Caraca, a gente nunca vai solucionar Esse mistério Esse fantasma Não vai conseguir Nenhuma solução Não! Ele foi embora! Patrick e David Irritado Droga Cara, será que no mundo de papelão Vai ter algum fantasma, Rafael? Tô com medo, meu Eu espero que não, meu Eu sei que eu já não vou descer Pra buscar água de noite, mas Vamos lá Encontrou algo? Nada Nossa, eu acho que tem aqui, Rafael Meu Deus! Não, 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 não Tem um fantasma no mundo de papelão Pessoal, tem um fantasma no mundo de papelão Vamos descobrir quem é Ó, encontrou Cadê? Cadê? Cadê a sombra? Hum? Onde? Meu Deus, tá ali, tá ali, tá ali Tá muito perto Tá muito perto Tem 662 anos É uma alma penada Ela simplesmente não consegue It hurts significa machuca Sente dor até hoje essa alma, cara Alma penada, pelo menos na teoria Significa que é uma alma que não conseguiu acender nem ao céu Nem descer ao inferno Cheryl Cheryl é o nome de alguém Ou seja É uma alma que tá aí caminhando Vagando Aqui no mundo de papelão Caraca, velho Foi embora Muniu Ué? Bugou Meu celular, cara Esse fantasma simplesmente parou com a app, meu Que estranho Vamos lá, vamos continuar Vamos lá Continuando aqui Tem um aqui perto Tem um aqui perto Eu acho que tá aqui na TV É o fantasma na TV É o fantasma na TV Eu sabia Olha só Meu Deus 91 anos Tá jovem, tá jovem Only dust Only dust significa somente poeira Sim, só tem poeira embaixo da TV mesmo Eu acho que esse fantasma tem razão Pode ver que os fantasmas tem uma frequência específica Ou seja Perdemos Ele falou Felicidade é Caraca Vocês podem ver aqui na app, pessoal Que aqui embaixo a gente tem um radar pra encontrar os fantasmas E aqui tem uma sensibilidade Encontrar um outro fantasma Ok Nossa 800 anos Meu Deus do céu Esse é o mais velho de todos E ele tá na frequência 0.5 Ou seja É uma frequência de rádio, né Ondas de rádio estão sempre passando pela gente E fantasmas se escondem Em algumas frequências Que a gente não consegue ver Who am I? Nossa Tá se perguntando Quem é essa pessoa Caraca, velho Que loucura Meu Deus Que app legal Fala, fala, fala Qual é seu nome? What's your name? Será que esse é o nome dela? Nossa Ou dele Eu não sei Eu tô pensando que é uma mulher Porque parece que ela tá com um vestido Que loucura Vou chegar perto Vem, vamos, vamos Vem, fantasma Vem Caraca, tá sumindo Sumiu Não é possível Fala comigo Fala comigo Cama Na cama Vamos lá na cama Não é possível Não é possível Não pode ter nada na minha cama Não pode ter nada na minha cama Por favor, não tenha nada na minha cama Caraca E tem Ai meu Deus Rafael Tem um fantasma na minha cama, cara Meu Deus Fantasma na minha cama Tem 41 anos E é um espírito do mal Eu tenho que exorcizar esse espírito Sai da minha cama Sai Doutor Você é uma doutora Sai Sai dessa cama Sai dessa casa Vai embora Espíritos vingativos Vai embora Eu durmo nessa cama Vai embora Sério, vai embora Por favor Some daqui Some daqui Some daqui Vai embora Vai embora Em nome da luz Em nome do gato galáctico Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Ó Ó Conseguimos Conseguimos Exorcizamos um espírito Aqui de casa E esse era um espírito vingativo Tô feliz Tô feliz Vamos lá voltar pro estúdio agora Pessoal, lembra que eu falei Que tinha um espírito vingativo Aqui no estúdio E agora a gente vai exorcizar ele De uma vez por todas E esse é o último espírito vingativo Aqui de casa Onde é que ele tá Ó lá Ó lá 449 É uma alma Sai da minha casa Sai da minha casa Sai da minha abóbora também Deixa minha abóbora Pride é orgulho Vai embora Vai embora na minha casa Vai embora na minha casa Vai embora na minha casa Fantasma Foi embora Conseguimos Exorcizamos um fantasma Pessoal, lógico que essa app aqui É uma brincadeira Os fantasmas não são reais Porém É com certeza um brinquedo Muito divertido Pra se divertir em casa Ou então pra procurar Fantasma na escola Pra procurar fantasma Em todos os lugares E se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei E se você ainda não era inscrito Se inscreve no canal Faça parte também Do clube dos miaus galácticos É só clicar no botão Seja membro ali embaixo Pra ter conteúdo exclusivo Todo mês E se quiserem produtos Do gato galáctico Camisetas, cadernos, tudo Loja gato galáctico.com.br Tá todo mundo usando Todo mundo dizendo que é miau Faça parte também da diferença Faça parte dos miaus Pessoal, vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Aqui no gato galáctico Tchau E até o próximo vídeo